Jornal da James, áudio e vídeo Hoje a festa é numa zemba Aqui tem papel pra rasgar E não é pouco não Deixa de botar como é que tá Acender Hoje a nascer mais onze Acender Hoje a nascer mais onze Acender Hoje a nascer mais onze Hoje a nascer mais onze Acender Hoje a nascer mais onze Acender O meu jardim Cinco de novembro Piseiro do Anajazinho Vai ter Danibol É todo o Sorra e Juarez do Teclado Pra Galeria 5 lá no Anajazinho Vai ser Piseiro do Bom A estese meu amigo Neto Produções Marca aí na Sojane que vai ser Piseiro do Bom Sofia Sofia Dinheiro Dinheiro caindo na canta Eu tá na ponta do recado Moendo, varrando na alta Não tem colado na capa Não tem movimento, tem vento E eu não fico na ressaca Avião acabou de pousar Trazendo os gata Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel É pra rascar E não é pouco não Deixa eu te contar Como é que tá Fazendo Eu Entrando Quando é tênis É a voz 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 Chama no balaço, 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 balaço O balaço é lugar do palma Jogas Jogos, áudio e vídeo Chama Tomando o parque, valeu boi Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Nossa, teu cheiro impregnou Já tentei, tentei me livrar Mas só sei meu amigo Júlio E a sua tino Mas você tenta esquecer sabendo que não dá Eu queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me matrata, bate, bate, me machuca Maneira, tu jogou na missão desse vaqueiro Só peço no teu beijo, só peço no teu beijo Queria esquecer esse amor, pelada puta Isso a minha matrata, minha amiga Paula Lourenço no balaço Esse vaqueiro, só peço no teu beijo Só peço no teu beijo Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregnou Não sai Já tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Bola maldito Dormindo abaixo da roça com nós Eu tentei de cc, me demais O sinal que me não dá Domingo Zuzu, meu patrão Eu queria esquecer Nesse amor pelado Rufino, salve meu patrão Galera da chapada dos vozes com nós Marena, tu jogou A audição desse vaqueiro Só peço no teu beijo Só peço no teu beijo Eu queria esquecer Nesse amor pelado Rufino, salve meu patrão Bate, bate, me machuca Marena, tu jogou Carlinho, esse vaqueiro Só peço no teu beijo Não peço no teu beijo Vão, Tiagão Rapazeiro Raimundo, filho Vaqueiro Da Mata Fria com nós Galera da Mata Fria No balaço Eu tô morando em Nova York Deixei o norte Ela diz Ela diz Eu amo meu Deus Eu amo meu amor Ela diz Ela diz Eu amo meu Deus Eu amo meu amor Quebra, 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 quebra Eu tô morando em Nova Iorque Eu deixei o norte, eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só porco, ei, ainda é ruim pra danar Já existe Uma americana me deu uma cama Só pra me ajudar Com o marzinho azul, toda em casa E toda noite ela tava lá Ela diz Vai, Mobis, vai, Mobis Sai logo, amor Ela diz Vai, Mobis, vai, Mobis Sai logo, amor Ela diz Vai, Mobis, vai, Mobis Sai logo, amor Ela diz Vai, Mobis, vai, Mobis O maribone da gota O maribone da gota O maribone da gota O maribone da gota Entrou aqui O Maribone da gota O maribone da gota O maribone da gota Ali di